Música Nós estamos agora a caminho aqui de Maragogi, a gente saiu de São Miguel dos Milagres e a gente está fazendo a Rota dos Milagres. Estamos na cidade de Porto de Pedras e a gente está... é São Miguel dos Milagres e depois Porto de Pedras, é isso né? Essa sequência. E aqui também é onde tem a Associação do Peixe Boi, que dá para fazer a visita guiada. E esse lado direito aqui? Abre um pouquinho. Aqui já tem umas... Umas lojas. Umas lojinhas. E Porto de Pedras é a última cidade da Rota dos Milagres ou tem outra ainda? Isso, não é a última. É a última? E quais são... começa em qual cidade? Em... Passo de Camaragibe. Passo de Camaragibe e depois vem... São Miguel. São Miguel e Porto de Pedras. São as três cidades da Rota dos Milagres, é isso? É isso. Então a gente está recebendo uma aulinha aqui do Winston que está levando a gente para Maragogi. E nós vamos... vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da Rota dos Milagres. O nosso caminho aqui para Maragogi, então, tem duas opções. Dá para ir pela balsa, que são 35km, ou por fora, que daí dá 55km. A gente vai ver agora se vai conseguir passar pela balsa, porque se tiver muito movimento não compensa esperar. É mais fácil fazer o caminho mais longo, que vai acabar sendo mais rápido, é isso, né? E apesar de ser um trecho curto, leva uma hora, às vezes um pouco mais que isso, por conta da estrada ser simples e ter bastante trânsito. Ainda mais agora que é alta temporada, né? Depois do Réveillon, enfim, tem que ir bem devagarinho. Então, aqui em Porto de Pedras, a gente está chegando na balsa e tem o encontro do rio Manguaba com o mar. E a balsa, ela passa pelo rio ou pelo mar? Pelo rio. Pelo rio. A balsa passa pelo rio. Então, estamos chegando aqui na balsa para continuar até Maragogi. Estão muito. Estão colocados. Estão colocados. Estão colocados. Eita. Isso aqui é fila? Isso. Olha. 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 Isso aqui é a fila da balsa. A gente não vai pela balsa, então? Não. Não. Então, gente, infelizmente, eu queria andar de balsa, mas não vai rolar. Vai demorar muito. Então, a gente vai fazer o caminho por fora. É mais longo, mas é mais rápido. Vocês já conseguiram ver a balsa ali, né? Deu para filmar um pouquinho. Estamos agora aqui na cidade de Aparentinga, que é onde o pessoal que sai da balsa também continua a viagem por aqui. A gente deu a volta por fora, passou pela cidade de Porto Calvo. E a gente desceu novamente aqui para o litoral e continuamos agora mais uns 20 minutos até chegar no Maragogi. Tchau. 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 Tchau.